6 de junho de 1944, setor Cão Verde, praia de Omaha. 7 de junho de 1944, setor Cão Verde, praia de Omaha. 7 de junho de 1944, setor Cão Verde, praia de Omaha. 8 de junho de 1944, setor Cão Verde, praia de Omaha. 7 de junho de 1944, setor Cão Verde, praia de Omaha. 8 de junho de 1944, setor Cão Verde, praia de Omaha. Vá! O que é isso? Vá! Meu Deus! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não!